Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma super delícia para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, uma refeição completa. Você vai amar, com certeza, 100% natural, um sabor incrível, facílimo de fazer, ótimo. Se você está na vida saudável, eu gosto daquele docinho, que são opções fáceis, rápidas e que vão te alimentar. Você vai amar. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar essa delícia sem açúcar, sem farinha, sem glúten, se você é novo, aproveita e se inscreve aqui no canal e lembra de ativar o sininho para receber as notificações que eu tenho de novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram e sai por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas novidades, eu tenho o mesmo nome aqui do canal, Robana Nutricionista, Patrici Leite também. Vamos começar, então. Lembra, não é, que aqui embaixo na descrição, onde sempre estão os ingredientes com a quantidade deles e a informação nutricional para você fazer aí na sua casa. Então a primeira coisa que eu tenho aqui são as minhas bananas e elas estavam bem madurinhas, vai dar até para você ver aqui quando eu começar a amassar. A banana vai trazer o doce para essa nossa receita e a consistência, porque ela também contém carboidrato, contém fibras, contém potássio, que ajuda a desinchar, a controlar a pressão. É um alimento muito interessante mesmo. Então eu vou amassar bem a banana até ela ficar amassadinha, uma pastinha, e a gente já volta. Espera aí. Amassei. Então vamos transferir aqui para um potinho onde eu já tenho aqui o meu leite em pó. Se você quiser usar leite vegetal em pó, enfim, pode utilizar. Esse aqui é leite de vaca mesmo desnatado, mas se você tiver, não é, alguma alergia, intolerância alimentar, como eu te falei, você pode substituir por uma versão não láctea, não é, uma versão não vegetal, não animal, na verdade, não é vegetal. Então raspamos a banana aqui, para não desperdiçar nada. E junto aqui com a banana e o leite em pó, eu vou acrescentar o ovo. Vou dar uma boa misturada nisso tudo até ficar bem homogêneo. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal com mais receitas deliciosas para o café da manhã, para o lanche da tarde. Receitas com banana, receitas com leite, receitas... Ah, porque o ovo é estrela, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Me conta aí se no café da manhã, no lanche da tarde, você prefere opções mais doces ou salgadas? Que eu venho e faço mais receitinhas assim para você. Vamos dar uma boa misturada? Deixa eu só mudar aqui para o fuê, para ficar tudo bem incorporado. Espera aí. Agora que a massinha já está bem misturada, bem homogênea, eu vou botar alguns ingredientes aqui que são opcionais. Você pode fazer assim, se você quiser, mas pode acrescentar esses outros. Um deles é a canela, que além de melhorar o sabor, a canela é maravilhosa, um temperinho ótimo. Também é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda no metabolismo dos carboidratos. Puxa o doce, não é? Naturalmente. Vou botar aqui um pouquinho de baunilha para temperar mais e puxar um docinho também. E de forma opcional, você também pode utilizar um pouquinho de fermento de bolo, se você quiser que ela fique mais fofinha. Se você quiser que ela fique mais baixinha, você omite, está? Depende muito do seu próprio paladar, enfim, do que você espera, não é? Da receitinha, se você gosta dela mais fininha ou mais fofinha mesmo. Me conta, inclusive, isso aqui embaixo nos comentários. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou levar para assar. Você pode fazer essa frigideira, se você quiser. Eu vou fazer no micro-ondas. Aí, eu peguei essas xícaras mesmo de tomar café e eu vou assar aqui para ficar com cara de panqueca. Então, eu untei já com óleo de coco aqui, vou forrar ela e vou fazendo algumas levas. Eu estou botando uma concha aqui para cada uma, mas eu acho que vai ser pouco. Então, eu vou botar duas, levar para assar e depois eu vou fazer o restante, que você já viu, não é? Vai render mais massa. Então, daqui a pouquinho eu volto com elas prontas, no geral, não vou tratar para você falar quantas renderam e a gente finalizar. Espera aí. Gente, que lindinhas, não é? Ficam umas panquequinhas sem frigideira, então, assim, nunca gruda, é muito fácil de fazer e bem mais rápido. Porque eu fui colocando de duas em duas e foi um minuto cada leva, então, em três minutos a gente já faz. Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso aqui, olha, é pasta de amendoim. Vou botar por cima. Claro que, se você quiser, você pode botar um pouquinho de mel, você pode botar alguma geleia. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal com muitas opções legais que você pode colocar por cima e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Vou cortar agora aqui para você ver a consistência por dentro. Faz aí que você vai amar. Olha só isso, gente! Que prático! Manda essa receita para aquela pessoa que ama panqueca, mas não tem paciência de ficar fazendo na aprendeira, assim, é muito mais prático, não é? Aproveita e dá a curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E vamos compartilhar, não é? Com quem sabe que gosta, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Me conta o quê que você vai botar de cobertura aí, que eu vou adorar saber. Gente, muito docinha e essa paixamendoinha aqui está incrível, vou fazer que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.